Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos nos caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa nos caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, contida no capítulo 11, versículo 28, que é um versículo muito bonito e muito profundo que Jesus nos oferece como ensinamento. Diz o seguinte, Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É uma afirmativa de Jesus, demonstrando aí toda a sua misericórdia e todo o acolhimento que ele nos oferece. Que ele deixa claro que todos nós que formos a ele vamos receber. Não há dúvida disso. É um dos versículos que eu mais gosto, por esse sentimento de acolhimento, esse sentimento de ternura, de amor ao próximo que o Cristo demonstra por todos nós. É um versículo que precisamos estudar com bastante calma, tentar compreendê-lo para que nós tenhamos mais confiança diante da vida, diante das adversidades, diante de todas as provas que nós muitas vezes somos submetidos. Jesus deixa claríssimo isso, que ele vai aliviar as nossas dores, os nossos sofrimentos. Perto do começo do ano 32 da nossa era, da era cristã, Jesus fazia sua terceira viagem de pregação no distrito da Galileia. Percorria as cidades e as aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando as boas novas do reino, curando toda sorte de moléstia, toda sorte de padecimentos. Enquanto estava ocupado nisso, observava as multidões e sentia compaixão, porque andavam esfoladas, empurradas de um lado para o outro, como ovelhas sem pastão. A gente vê, falando sobre isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículos 35 e 36, Jesus andando e percebendo as multidões, sentindo compaixão pelas multidões. Fato que ainda ocorre nos dias de hoje. Jesus continua com compaixão para conosco, continua vendo os nossos padecimentos, as nossas moléstias físicas e morais, e manda a cada momento, a cada período, mensageiros para nos recordar o seu Evangelho, recordar as suas promessas, recordar o caminho para conquistarmos a felicidade. Esse é o Cristo, o Cristo de Deus, o nosso amado Jesus. É Ele que é o caminho, a verdade e a vida. É Ele. Temos que ter muita confiança em Jesus. Temos que nortear as nossas vidas nos ensinamentos de Jesus. Essa é a solução para as aflições das nossas vidas. Se nos encontramos cansados, se nos encontramos aflitos, sobrecarregados, é no Cristo que vamos encontrar consolação. É no Cristo que vamos libertar as nossas almas do flagelo que a vida muitas vezes nos impõe. está na hora, eu acho até que já passou da hora, de fazermos verdadeiramente a nossa transformação, de fazermos as escolhas certas. Estamos diante das duas portas. A porta estreita, que nós encontramos lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14. A porta larga, o caminho apertado, o caminho estreito, melhor, ou a porta larga, ou o caminho largo, que nos leva à perdição. Jesus já nos convoca há pelo menos dois mil anos. Já nos chama para fazermos a transformação oral, para darmos um novo rumo às nossas vidas, ressignificarmos as nossas vidas, há pelo menos dois mil anos. Quanto tempo perdido. Quantas oportunidades desperdiçadas. estamos no limiar de uma nova era, isso é muito claro. Cada vez mais se aproxima o mundo de regeneração. E não ficaremos compulsoriamente nele, se não tivermos condições morais de permanecermos nele. A escolha é nossa. Somos nós que vamos definir se ficamos ou não. E essa escolha é através das nossas atitudes, que estão sendo hoje feitas. As nossas atitudes de hoje. As nossas escolhas de hoje. Quanto mais se aproxima, menos tempo temos. É a nossa última encarnação. Olhando o livro dos Espíritos, nós encontramos Kardec falando sobre o momento em que a doutrina espírita estaria no mundo todo. E a gente vê, que Kardec diz, que nós teríamos duas a três gerações de incredulidade no que diz respeito a esse mundo espiritual, a reencarnação. Se nós fizermos uma análise desse tempo que Kardec nos relaciona, vamos observar que cada geração se convenciona de 70 anos. De 2057, de 1857 do livro dos Espíritos. Se nós contarmos três gerações, são mais de 210 anos, vai dar 2067. Então, estamos nos aproximando do momento em que essa verdade será para todos. Chico Xavier nos fala num dos seus livros que o mundo regenerado estaria estabelecido na Terra em torno de 2057. Muito próximo desse período que Kardec diz. Kardec diz que até 2067. Chico diz em torno de 2057. Doutor Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, afirmam também que o processo está em andamento e que ocorrerá nesse período que vai até 2067. Estamos nesse limiar. Estamos na hora de buscar a consolação definitiva das nossas almas. E só vamos alcançar isso trabalhando ao lado do Cristo. No entanto, gente, Jesus fez mais do que apenas condoeir-se das multidões. Depois de mandar que seus discípulos orassem ao Senhor da colheita, Deus, ele os enviou para que ajudassem as pessoas. Jesus, ele não só acolhe, ele não só acolheu, ele mandou que os seus discípulos também saíssem para fazer o acolhimento. A gente vê isso lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 38, e no capítulo 10, versículo 1. Deu, então, às pessoas a sua garantia pessoal de como podiam obter genuíno alívio e consolo. Vamos olhar o Evangelho. Esse estudo que estamos realizando hoje é o nosso programa 133. São 133 semanas ininterruptas nós falando sobre o Evangelho do Cristo. Versículo a versículo com bastante calma e a gente observa que Jesus ele faz garantia pessoal. Ele nos diz de que maneira vamos obter. Ele faz convite cordial a todos nós. E ele diz vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, aflitos e sobrecarregados, conforme a tradução que é a mesma coisa. E ele diz eu vos aliviarei. E ele fala mais tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim pois sou sou de temperamento brando e humilde de coração e achareis revigoramento para vossas almas. Esse versículo que nós estamos estudando e o versículo 29 que é o seguinte. Nós estamos estudando hoje o versículo 28 mas aí o 29 complementa. Por que não aceitar definitivamente esse convite? Hoje em dia vivemos uma época em que muitos se sentem extremamente sobrecarregados e oprimidos. Estamos na época era da informação. Tudo chega de forma muito rápida. As exigências são muito maiores. As pessoas estão se sentindo muitas vezes perdidas, sobrecarregadas, oprimidas. No caso de alguns apenas conseguir o sustento já lhes consome tanto tempo e energia que lhes sobra pouco tempo para a família, para os amigos, para as outras coisas. Às vezes só para se sustentar a pessoa fica o tempo todo sobrecarregada. Ocupa o tempo todo, trabalha o tempo todo. Muitos por causa disso têm doenças graves, aflições, depressão, bem como outros problemas físicos e emocionais. A gente vê aí ansiedade, as síndromes psicológicas como estão muito vivas hoje. Sob essa pressão alguns procuram obter alívio por mergulhar na busca de prazeres, em comer, em beber ou mesmo no vício das drogas. É a fuga, a falsa fuga, a porta errada que os indivíduos buscam. Naturalmente, gente, isto apenas os envolve num círculo vicioso, causando-lhes mais problemas e mais pressões. conforme Paulo já falou lá em Romano no capítulo 8, versículo 6. É evidente que o amoroso convite de Jesus parece hoje tão atraente como foi lá naquele tempo. E é tão atraente como foi naquele tempo. É interessante que apenas Mateus relate este evento do ministério de Jesus. Mateus também, conhecido como Levi, que fora cobrador de impostos estava bem familiarizado com um fardo específico que as pessoas levavam. Conforme a gente vê em Mateus no capítulo 9, versículo 9, e a gente vê também em Marcos no capítulo 2, versículo 14. Os impostos que os judeus tinham de pagar em dinheiro ou em bens ou serviços eram extremamente pesados naquela época. E eram tanto mais pesados por haver duas formas paralelas de tributação. os impostos civis e os impostos religiosos. E nenhum deles era pequeno. Porque Roma cobrava o imposto do povo e o povo era obrigado a pagar. E aí, o que que acontecia? Existia um outro problema que o templo também cobrava. A religião também cobrava e acabava de esfolar os indivíduos. Então, estavam sempre muito sobrecarregados. Não é fácil. vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus capítulo 11 versículo 28 que diz o seguinte Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Passagem muito bonita. Esse amável convite vem logo depois das duras palavras do texto anterior e mais adiante ilustre situação. Ainda que somente os humildes possam reconhecer suas necessidades espirituais, o convite é lançado a qualquer pecador que perceba sua condição pecaminosa e a necessidade de progredir no caminho que conduz de volta a Deus. Convite é para todos que querem realmente se reequilibrar, se reconectar com Deus. Parece um contrassenso, um convite que não pode ser aceito por aquele para quem ele é feito. O símbolo do jugo ou canga deve ser tocado profundamente o coração dos judeus que ouviam a Jesus e que estavam acostumados com essa ilustração, especialmente com referência à aceitação dos deveres morais. Jesus fez um convite que muitos até não poderam aceitar porque estavam tão mergulhados nas suas próprias necessidades ilusórias que muitas vezes esqueciam do próprio Cristo. As autoridades religiosas conforme nos mostra a própria literatura judaica usavam dessa ilustração com relação aos deveres da lei e cerimônia dos judeus e também com relação à tradição religiosa que incluía tantas coisas difíceis de ser cumpridas e observadas. O judaísmo virou um formalismo tão grande que as pessoas tinham muita dificuldade muitas vezes de seguir toda aquela postura religiosa imposta e Jesus vem dar uma solução para isso. Pode-se mesmo afirmar que nenhum judeu conseguia carregar com êxito tão grande fardo. Ninguém. Ninguém conseguia. Eram tantas exigências, eram tantas coisas que quase ninguém conseguia fazer isso. Jesus contrariamente a isso ofereceu uma mensagem de simpatia baseada na misericórdia de Deus que faz do homem mais do que mero instrumento para cumprir deveres religiosos. Isso é importante a gente estar atentos com datas marcadas, tradicionais. Não é o mais importante. Comemorações religiosas, deveres religiosos com datas especiais. Não é isso. Nós temos que criar um intercâmbio permanente com Deus. Isso é que a religião deveria estar passando para todos. E não comemorar dias no calendário que são especiais. Os dias especiais são todos. Porque todos os dias pertencem a Deus. Em todos os dias estamos com a oportunidade de vivenciarmos as leis de Deus e transformar nossas próprias vidas. E aí, como colocar isso de forma diferente? Não tem como. Aqui, o convite oferece um descanso autêntico. Um abandono do peso da responsabilidade que aflige a alma. Esse é um convite muito, muito especial. Algumas pessoas veem nisso não um tipo de mensagem universal do reino de Deus, e sim um convite simplesmente pessoal, ficando subentendido que o reino fora totalmente rejeitado. Um convite ao indivíduo. Porque chegou numa época que o judaísmo que Jesus estava inserido já tinha se perdido nas tradições religiosas, no formalismo. Então, Jesus faz um convite individual. Ele já não chamava a nação, ele chamava o indivíduo, porque era a hora do indivíduo fazer as suas escolhas, apesar da nação não o querer. É possível que nessa altura do seu ministério, devido à dura oposição que encontrava, Jesus já tivesse começado a lançar convites pessoais, sabendo que o reino já fora rejeitado pelas massas. Ele foi ao indivíduo, porque até então os convites que nós encontramos no Velho Testamento eram à massa, eram ao povo judeu. Jesus individualiza, ele vai à alma, ao coração de cada indivíduo de forma particular. Então, é uma mensagem especial. Vinde a mim. Não existe peso maior do que a percepção de que a verdade procurada pela alma não é encontrada. As pessoas que andam aí perdidas, com vazio, que não sabem o que querem, não sabem aonde vão, encontrar equilíbrio, vão encontrar paz. Tem pessoas que estão totalmente desnorteadas. Lembremos-nos do exemplo de Paulo, homem intensamente religioso, mas que, segundo o próprio testemunho dele, era um homem sem Deus e era um fariseu, gente, era um religioso. Essas pessoas não encontram o descanso que só pode ser aprendido com o encontro pessoal com a verdade. conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus, a fonte da verdade, tinha autoridade para oferecer esse descanso. O convite visava a convencer os pecadores a buscarem na fonte da verdade o descanso para uma consciência ferida e para uma inútil diligência religiosa que não levava a lugar nenhum. Esse é o convite, esse é o objetivo. E aí ele fala sobre os cansados e os sobrecarregados. Expressão bastante ampla para indicar qualquer peso da alma humana, quer seja pelo pecado, pela tristeza, pelo sofrimento. Quer seja a carga imposta pelas regiões falsas ou pela fraqueza mental ou espiritual. Jesus falou em termos gerais sobre as lamentáveis condições do homem em um mundo hostil. Certamente ele próprio sentiu essa condição porque também sofreu do fardo de ser humano. Estava reencarnado aqui entre nós. Tendo tal conhecimento, Jesus mostrou que a situação não é desesperadora, pois há descanso, verdade a ser achada, um alvo para esta vida, um Deus solisto que está nos céus, um caminho de volta para Deus. É isso tudo que ele vem nos falando, é isso tudo que ele vem apontando, é isso tudo que ele está nos convocando através desse convite maravilhoso. Ele diz assim, eu vos aliviarei. O eu no greu é enfático. Só Cristo pode mostrar a alma o descanso de que ela precisa, bem como dar-lhe confiança em Deus. Só Jesus, gente, porque foi o único que esteve com Deus no nosso grupo aqui da Terra. é o único Espírito puro que está conectado diretamente com Deus. Os rabinos falavam do julgo da lei. Jesus empregou a palavra usada por eles, mas deu-lhes um sentido diferente do que era usado por aqueles homens. Porque este versículo nota-se que o descanso de que ele fala não alude aos problemas e dificuldades da vida. Porquanto Jesus jamais prometeu que ser discípulo seria fácil. Ele não diz isso. Ele não ofereceu facilidade. O descanso é espiritual, ao passo que a vida eterna pode ser perturbada por muitas dificuldades. O verdadeiro descanso da alma ortoga liberdade à vida. Esse é o grande convite. Pois de outra madeira poderíamos chamá-lo. Pensa bem. Nos dias de Cristo os povos afavam sob pesadíssima carga. Nos dias de hoje não está diferente. O que os romanos deixavam dos bens dos pobres era elevado pelos impostos decretados pelas autoridades religiosas. A verdadeira carga, porém, como sempre, não era financeira ou material, e sim espiritual. Jesus lança seu apelo às almas cansadas e não apenas aos corpos cansados. Os homens andavam, em sua maioria, atrelados a cangas insensatas, quase sempre relacionadas de alguma forma com o pecado. Jesus, contudo, lhes oferece um jugo da graça e da rentidão. É um jugo da fé. É a fé e a fé ergue todas as cargas que os homens conhecem. O resultado disso é o refrigério. Dante ilustrou isso em suas ações quando foi a um mosteiro em Lunigiana, quando o frade que o atendeu perguntou-lhe à porta o que desejava. Ele respondeu com uma única palavra, paz. Jesus nos dá esse mosteiro tranquilo no íntimo. Há paz interior ao mesmo tempo que externamente levamos o seu jugo. Mas o peso do jugo de Cristo serve de asas para a alma. Nos faz voar em direção ao infinito. Ficamos por aqui. Até semana que vem, se Deus quiser, com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro